Oi gente, tudo bem meus amores? Tô de volta e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês um vídeo bem legal eu quero explicar pra vocês como vocês conseguem evitar o afinamento dos fios se você já tá com esse problema de cabelo minguado, cabelo muito fino, quebradiço eu quero deixar quatro dicas aqui que são muito importantes pra quem sofre com esse tipo de problema, tá? Então se você quiser conferir as dicas, é só continuar assistindo o vídeo Bom amores, antes de começar, já quero te convidar a você se inscrever no canal clica aqui embaixo em inscrever-se e já clica no sininho do lado porque daí o YouTube vai te notificar sempre que rolar vídeo novo por aqui, tá bom? Bom, então se você tá sofrendo com o cabelo afinando, com o cabelo muito fino, se quebrando com facilidade cabelo ralo, cabelo minguando, eu quero te dar dicas maravilhosas que vai fazer toda a diferença no resultado do seu cabelo, tá? Então já pega a caneta, já pega a sua agenda e anota aí pra você não perder as dicas, tá? Bom, primeiro vocês têm que saber que esse afinamento, ele pode estar ligado com o uso em excesso de química ou pode estar ligado com problemas hormonais ou ele também pode estar ligado em excesso de ferramentas de calor então são vários problemas que podem estar te causando isso daí então vamos lá pra primeira dica a primeira e grande dica, gente, é nunca lave o seu cabelo na água quente ou morna por quê? porque o calor da água, ele abre a cutícula do cabelo e quando você tem esse abrimento de cutícula, você perde água, você perde nutrientes automaticamente seu cabelo fica mais ressecado e mais fragilizado então é uma dica que eu gosto de dar e que eu sempre faço se você tá na época de frio aí na sua casa, você lava o cabelo lá no seu tanque que é uma água natural que vem da torneira depois que você lavar, que você fizer o tratamento, condicionar aí você corre pro banheiro e vai tomar aquele banho quentinho ou aquele banho morno porque aí você vai se esquentar e vai passar esse friozinho que dá quando você lava o cabelo na água fria, no frio, tá? então essa é uma dica bem legal, porque, gente, é muito prejudicial você lavar o cabelo com água morna porque ele vai trazer perca da densidade do fio então o fio vai ficar mais fragilizado, mais fino, mais minguado, tá? é muito importante você lavar ele na temperatura de água normal ou água da torneira porque aí o resultado vai ser bem melhor a dica número 2, gente, é diminuir o uso de ferramentas de calor chapinha, babyliss, secador, tudo isso aí o calor dele faz um afinamento no cabelo o calor dele em excesso dá o resultado bem parecido com o da água quente lá no banheiro, tá? ele vai ajudar com que o teu cabelo tenha mais afinamento principalmente se você não trata toda semana principalmente se você não trata toda vez que você lava o cabelo então diminua ao máximo que você puder essa quantidade de estar aí usando chapinha, secador, babyliss, tá? porque é muito prejudicial para o cabelo e resseca demais porque o calor ele vai abrir a cutícula do cabelo você vai perder água, nutrientes e a densidade dele vai diminuindo também então é muito importante ficar de olho no uso em excesso de ferramentas de calor e a dica de número 3 use produtos que são mais voltados para a densidade capilar e para a reposição de massa, de reconstrução por quê? principalmente se você tem o cabelo fino é muito importante você fazer reconstruções gente, quando você faz química quando você faz uma finalização com calor no cabelo o seu cabelo ele vai tender a ficar mais fino ele pode perder massa nesse processo nutrientes por conta do calor, água então é importante você estar sim tendo cuidado de fazer reconstruções regulares nele, tá? faça sempre reconstrução vale lembrar que a reconstrução ela tem que ter para ela ter um bom resultado no cabelo para ela dar um resultado de reposição de massa de reposição de queratina você tem que hidratar antes e nutrir não basta você ter um cabelo ressecado e jogar reconstrução nele porque se você fizer isso o seu cabelo vai ficar mais duro pode até quebrar então cabelo seco ou ressecado você coloca nutrição e hidratação nele agora o cabelo com afinamento e o cabelo danificado você coloca reconstruções você pode fazer uma reconstrução por semana utilizando uma colher de queratina a queratina você vai misturar só uma vez na sua reconstrução no mês, tá? você pode fazer uma reconstrução por semana se você usa progressiva se você usa muita ferramenta de calor no meu caso por semana eu tenho que estar fazendo hidratação para o cabelo manter bonito manter volumoso dar raiz às pontas, tá? é muito importante isso, tá? não esqueça de usar produtos reconstrutores sempre com essa cautela de observar se ele tem se ele já tem água se ele já tem nutrição para poder jogar uma reconstrução em cima, tá? para não dar o resultado contrário que não é isso que a gente quer, né? quarta e última dica procure ter uma alimentação balanceada gente, eu sei que é meio clichê falar isso mas sim, a sua alimentação está totalmente ligada na saúde do seu cabelo e das suas unhas por quê? porque o seu corpo precisa de uma quantidade X de nutrientes, pra quê? para mandar para o seu corpo para o seu corpo funcionar normal você não ficar doente nem com a imunidade baixa para mandar para as suas unhas para elas não quebrarem, não ficarem fracas e para mandar para o seu cabelo ele precisa ter nutrientes e vitaminas suficientes então, você precisa ter uma preocupação na sua alimentação ter uma alimentação balanceada comendo bastante fruta, verdura tá? bastante vitaminas, tá? então é muito importante isso eu vou trazer um próximo vídeo com os alimentos que ajudam a crescer o cabelo, tá? são os alimentos que são ricos em proteínas e zinco, ferro, vitamina A, vitamina C a água é muito importante você consumir bastante porque o seu corpo precisa de água para fazer todo o funcionamento dele e uma dica bem legal para manter essa tua alimentação balanceada para manter o seu corpo com as vitaminas suficientes é você tomar um suplemento vitamínico, mineral, capilar o que é que é isso? não é nada demais é apenas um suplemento vitamínico mineral uma vitamina, gente que é para cabelo e unha essa aqui é a Levitam Vitaminas é o lançamento do Levitam Ré agora é só a Levitam Vitaminas como vocês viram é zero calorias então, ele não vai te engordar ele não vai aumentar o seu apetite isso é mito, tá? não vai acontecer isso e ele promete saúde e rejuvenescimento do cabelo tem a vitamina B7 tem a B6 tem biotina quer ver? tem zinco, tem cromo tem selênio, tem ferro tem tudo o que o seu cabelo precisa então, você compra uma vitamina e toma uma por dia porque vai te ajudar a ter vitaminas e nutrientes suficientes no seu corpo para manter o seu cabelo bem saudável as unhas e o corpo também eu tenho várias resenhas no canal bom, gente então, são isso são essas dicas principais para você estar fazendo aí para o seu cabelo não ter o afinamento dos fios, tá bom? então, se inscreve no canal deixa o like no vídeo comenta aqui embaixo se você já tomou alguma vitamina qual você tomou e é isso fiquem com Deus um beijo grande tchau, tchau e até o próximo vídeo tchau 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 tchau